A gente pode começar? Pode começar. Então, já tá? Gravando. Vamos lá. Ah, ele é honcando? Bom, amigo. Eu não apareço na imagem, pode ser qualquer um. Mas o sonzinho gostoso é teu. Eu tenho aqui também teus sons. Fala a boca. Vai. Gente, vídeo novo hoje pra gente falar com vocês. Sobre as 10 coisas que ninguém fala sobre relacionamento longo. Sabia que tem muita coisa que ninguém fala? Ai, que lindo ver vocês dois juntos. Aí bota aquelas imagens, né? Daqueles dois velhinhos indo pro mar. Não tem? Uma imagem assim de velho e nu indo pro mar. Essa imagem é linda. Mas 10 coisas que vocês não me informaram. A produção tem um chave contigo. 10 coisas que? Boas, mas ou que acontecem no relacionamento? Coisas que ninguém fala sobre relacionamento longo. Ah, tá. Tá? Olha, vamos lá. Vocês tem a oportunidade de escrever aqui nos comentários se a gente esqueceu de alguma coisa, tá? Fique à vontade aí pra vocês desenrolarem aí um assunto, um papo. Mas a gente vai começar já falando da primeira coisa que ninguém fala, Vela Cito não concorda. Casais que estão juntos por muito tempo sempre tem aquela preguiça de transar. Eu não tenho. Eu não tenho, moça. A preguiça está com você e você assuma a preguiça. Não vem botar em mim. Olha, ele não tem preguiça. Aí eu tenho as vezes. Mas não tem nada a ver com ele, não. Tem a ver com a minha preguiça. Né? Porque às vezes a gente trabalha, a gente chega assim, cansado. E tem que testar testosterona. As mulheres têm que testar. Porque muitas vezes, agora é sério, muitas vezes o problema é testosterona abaixo. A pessoa pensa, ah, não, eu trabalho, não. É problema do corpo. Indócrino, é? Aquele no outro dia foi ver, é que ela não tinha um... Tá zero. Tava mesmo. Tava zero na testosterona. O problema não era nem o durante, é a iniciativa. Começar um negócio que me dá uma preguiça. Depois o negócio fica bom. Aí rola uma umidade. Aí rola o quê? Um trabalho já de anos na peça. Sim, a gente conhece... O que tem um certo... São cambalhotas aqui nesse ringue aqui. O que tem um certo privilégio. Segundo fato que ninguém fala. Aturar a variação de humor do parceiro no mesmo dia é super normal. Ou não? É, a gente já tá habituado, né? São 20 anos. Se tem alguém que muda, né? Que é aqui um mutante do humor... Não, eu posso mudar no mesmo... Tipo assim, eu posso estar bem, depois estou mal. Você não. Tá um dia super legal, depois está uns 4 ou 5 bem ruim. E aí vem mais um ou dois legal, aí 5 ou sei, bem ruim. Você não oscila no mesmo dia. Você... Que bom, né? O ruim são os 5 dias. A chave pra mudar tá difícil. Sabe aquele carro antigo? Bota aí, produção. Não liga. Você tá assim. Próximo tema. Próximo tema. Próximo. Caralho, tu não tá querendo ir, não? Langerie sensual e cueca maneira? Eu diria pijama maneiro. É raro, né? É coisa pra casal que acabou de se conhecer. Depois é tranquilo você usar aquela cueca furada. Não, cueca parada tu nem tem. Não. Aquela... Mas aquele pijama nada sensual, mais largo. Pijama nada a ver, camisa velha, tu tem direto. Camisa velha não, amor. Ou aquele coador de café. Não. Coador de café. Minhas cuecas, minhas calcinhas são coadores de café. Não. Eu não tenho coador de café. Não. Mas tu a vez com umas calças assim, nada bem hip hop. Boto. Bem hip hop pra relaxar. Eu tenho a roupa da murrinha. A roupa da murrinha, quem deu esse nome foi Dantas. Dantas tem o short, a calça da murrinha. Que aquele short, você chega em casa, você já bota. Ele é o mesmo há 20 anos. É. Mas ele te traz uma sensação de relax única. Eu tenho a roupa da murrinha. Vocês conhecem a minha roupa da murrinha. Eu já gravei, shipei. Eu já gravei, shipei com a roupa da murrinha. E que roupa é essa também, tu? Quarentena time. Não, faz o fundo do baú, né? Gente, assim, eu gosto de me sentir a vontade. Aí vamos usar num trans, ó. A vontade. A trans é trans, mas é o Dumbo, né? Tinha até um e tinha uns furinhos. Gostoso, porque dá um refrescor. Entendeu? E eles são furinhos estratégicos. Sim, eu sei disso. Tá legal? Na próxima vez eu filmo teu pijama ridículo. Quatro. Relacionamentos de longa data contam sempre com a rotina. Seja ela boa ou ruim. Não tem como fugir porque faz parte. Isso é verdade. Isso é verdade. Relacionamento longo tem essa vantagem até, que eu acho bem interessante, porque a rotina, eu sou muito a favor dela. Mas isso é normal. Tem que pegar a rotina, né? Se não, só um relacionamento de férias é que tu não pega a rotina, né? Aquela paixão de verão. Tu não pega a rotina. Você lembra disso? Né? A gente tá falando pro público. Caraca, ele fala nisso. Tem um cara se passando pelo mico, gente. Cuidado. O cara tá se passando por ele no Facebook, não é? Facebook, principalmente em Angola, promete presente, depois ele faz até ter uma confiança no WhatsApp e tá dando golpes de falsos recibos, aí pede pra pagar e tá pegando dinheiro. É, e ele só se aproxima de mulheres. E o mais incrível é que eu já denunciei várias vezes no Facebook, todo mundo denuncia, e o Facebook diz que até agora não vê nada, ninguém se passando por mim. Olha que absurdo. Então, se o Facebook acha que eu tenho um irmão, me apresente. É, e não usa o nome do mico, ele usa nomes, outros nomes, as fotos são do mico, são fotos da Suzana como filha, do Vitor, do Arthur, mas ele é separado, esse tal era Bruno, inicialmente, depois o mico descobriu, falou com ele, ele mudou já na Bruno, sei lá o que, então cuidado. Só que tem muita gente que me avisa, porque vem que não é Bruno, aí me avisam, só que tá difícil de tirar ele do ar. Vamos lutar pra que ele saia fora, tá? Se vocês prestarem atenção em alguém usando a foto do mico por aí, com um nome estranho, denunciem, não é ele. Mas se ele tá usando pra dar em cima de mulheres, será que o meu bigode é um pouco gato? Eu acho que ele tá usando pra pegar dinheiro dos outros, pro amor. Sim, mas será que o meu bigode é sensual? Eu gosto mais dessa parte aqui. Da pererequinha? É dessa parte que elas gostam mais. Cinco, amor, ficar colado 24 horas por dia, é a mais pura ilusão. Casal maduro não tem essa necessidade. Não tem mesmo. A necessidade a gente tem de... Porque tá um pouco longe. Não, às vezes à noite é legal, um filmezinho e tal. Não, a gente gosta de ficar passadinho. Legais, mas não é todo esse negócio de ficar grudado, de ser filme, mentira. Não, chegar numa festa e ficar de mão da... Não, ele tem lá... Casal que tá toda hora junto, se beijando, começou agora. É verdade. Porque... Seis, quanto mais o tempo passa, mais surgem motivos pra brigas idiotas. Tipo, toalha molhada em cima da cama, um copo sem apoio na mesa, ou então um copo dentro da pia, que eu odeio, que eu já falei, não é a merda do copo dentro da pia. Coloca do lado de fora, que dentro quebra. Adianta? Não adianta, porque tem o quê? Eu tenho um parafuso a menos. O lugar onde eu faço a oração tem um banco. Eu digo, não bota nada nesse banco, roupa suja, não bota. Mas adianta? Não adianta, ela não entende. Eu falo pra ele, toalha, a toalha tem que ficar pendurada, porque senão cheira mofo, cheira azedo. Você acha que adianta? Não adianta, não. Aí eu falo, fecha essa porta, porque senão o ar-condicionado não gela o quarto. Aí você vai, quando volta, tu não fecha. Aí não gela o quarto, adianta? Não adianta, a porta tá aberta. Eu falo pra ele assim, fecha a merda da porta do armário, porque já não adianta mais falar fecha a porta do armário. Tem que ter um adicional. Tem a merda da porta do armário, porque eu não sou obrigada a ver sua bagunça, suas coisas lá dentro. Adianta? Não adianta. Mas nós, gente, já é o último shippei. Eu tenho umas coisas pra falar, mas já que ele parou, eu parei também. Próximo. Sete. Os amigos acabam virando os amigos do casal. Se separar, tem que colocar na partilha de bens. É verdade. É verdade. É, mas se separar, a tendência é eles ficarem comigo porque eu sou mais legal. É aí, o gatilho tá aí. Entendeu? O golpe tá aí, cai quem quer. É aí que mora o problema, entendeu? Porque, na verdade, os amigos dele correm o risco de quê? Mãe, mãe, mãe. Querer passar as férias comigo. Você tem que ser, você tem que ser, você tá falando de putaria, é isso? Não, se for, muito amigo daria em cima de mim, o que você sabe. Entendeu? E você acha que amiga não? Não. Amiga? Minha? Amiga? Não. Ah, então, também, se for uma coisa é amigo, outra coisa é amigo. Eu conheço geral. Não, o amigo, ele chama de amigo geral. Eu não chamo geral de amigo. Eu tô falando, amigo, amiga minha? Não. Porque esses amigos bem chegados não são amigos, eu chamo irmão. Ah, tá. Tá, deixa eu só entender. Então, bora lá, classificação. Irmão, monte de chegado. Irmão de verdade é o quê? Irmão. Irmão. Tá, mas aí tem um irmão que tá no sangue, não, irmão é de sangue, depois tem o irmão. Aí a gente abaixa a classificação, a gente tem o... Irmão, que já não é de sangue, é só irmão. Tá bem, e aí? Aí vem os amigos, e depois vem os colegas. Não, oi? Tá, colegas. E o conhecido rola? É um colega. Tá. Eu acho que eu tenho poucos colegas. Oito. Soltar aquele pum preso da feijoada de domingo ao lado do parceiro sem se importar com o seu nariz. Ou seja, afinal, tem que se acostumar com prós e contras do relacionamento e das refeições, né, também. Mas eu já vi pessoas falando que não soltam pum mesmo depois de muito tempo. Mas pode te dizer uma coisa? Eu sofri muito com gases. Coitado do meu marido que tinha a noite que era difícil pra vida dele. Eu não vou... Vocês acham que isso aqui é bigode? Isso é gocudo. É sério, eu tive que investigar o meu problema intestinal do tanto que era desagradável inclusive pra mim porque é super deselegante. E aí eu fui investigar e eu sou intolerante ao glúten, gente. E eu não sabia disso. Glúten há 20 anos, cara. Vamos pra próxima, né? Sério, e agora eu tô fazendo a alimentação até tirando a lactose também me faz muito mal. E quem tem intolerância à lactose sabe como é brabo. A gente tem amigos que já relataram, por exemplo, que no primeiro encontro comeram um negócio com lactose. Acabou com a primeira noite. Então, gente, eu passava por perrengues, tá? Ai, meu Deus do céu. Tem gente que não peida? Esse povo tem problema. Nove. Casal de longa data sempre divide a comida. Não importa o que vocês pedirem. Provar no prato do parceiro faz parte da refeição. A Kelly mata. Kelly mata. Odeio. Odeio. Ela gosta assim. Se a minha comida for melhor que a dela ela é muito simpática porque quer roubar a minha. Aí ela quer dividir. A goçadela foi boa. Amor, você não pode pegar a minha comida porque eu tô fazendo dieta. Isso aqui já é o que eu sei que eu posso. Se você comer eu já não tô comendo aquilo que eu sei que eu... Tem sempre uma desculpa. Não, porque quem faz dieta certinho pô, tem refeição contada. É uma sacanagem. Uma colher conta muito, gente. São minhas gramas ali. Me devolvo o grama aqui. Eu falo. E sobremesa, às vezes. Falando, eu só quero um pedaço. Gente, o Mico comendo sobremesa é um rolo compressor. Amor, não como sobremesa, amor. Acho que tu não tá comigo há 20 anos, não. Amor, pelo amor de Deus, a gente tá falando de comida que a gente compartilha na... Ah, raramente. Quando é que tu compartilha a sobremesa comigo? Nunca. Agora? Jamais. Ela tá falando disso porque foi uma vez que a gente foi jantar fora. Não, e que eu tava distraído. É sério, porque eu não como muita sobremesa. Eu tava distraído e comeu feito um boi. Aí eu, quando vi a sobremesa que a gente tava dividindo, ela tava no telefone, eu comi quase tudo. Meu pai do céu. Fiquei revoltada. Claro. Parece que eu fiz... Estragou o jantar. Estragou o clima, estragou tudo. Parece que ela recebeu uma foto minha pelada com uma mulher. Achei uma traição. Realmente. 10. Dizer eu te amo pode ser algo pequeno. Afinal, uma expressão não é capaz de resumir uma história tão linda juntas. Que bonita. Amor. Eu te amo é tão pouco pra nós. nós somos muito mais do que só eu te amo. Parece que é mesmo assim ser meiguinha, né? Eu não sou. Não. Sério? Não. Não é. Mas enganou legalzinho. Gostou? Me gostei. Oh, meu compadre. Despede das pessoas. Beijo, gente. Até o próximo. Até semana que vem ou na outra. Ok, sabe? Sei lá. Tchau. 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 Tchau.